Salve pra todos os irmãos que é fechado com nós, certo? Goiás e Minas Gerais, daquele jeito ladrão passa nada É o time, que é o 15, tem três, porra! Cresci e foi no convívio, lá no berço dos ladrão Menorzão tava de cima, com 15, calibre 12 Escalado das missão, na quebrada, pede 12, 5, 7, meio de um sol rachando e o boy no chão Tanto faz se é pra malote ou se for matar alemão Noi tá sempre fortemente rico de disposição No espaço seis, no pinga, coisa brava, leva tiro quadrado Que tá formado, conviveu um 4, 5, no deslize da maré Nada ou contra, se afogou, tudo nosso, passa nada Noi descarrilhou o trem, faz piuí, toma traçante Essa porra só puxa carga sem a padrinha mantada Bota a cara, brinda a lata, sistema, não sai da bota Os policia pula barrado, quer saber quem é os moleque Isso é envolvido, se é da tropa, terrorista do estado É os amigos, pé na porta, tem preço, vale o malote Cabeça igual a da premia, não para, nós toca a marcha Fazendo, tira a engrenagem, do time que é só os faixa Troca tiro com a polícia, no peito guarda os irmão Quem morreu, trocou com a barca, sem revolta É tiozão, pau no culto dos alemão Só castelo, pega os crianças, vai cair no metal TGO até Goiânia, vai vendo que o bonde é louco Sem pagar de simpatia, meu mano, nós racha grande Se o bonde é do maluco, se li que o estado tem dono Que abandono é o governo, nós abraço e cai matando Que abandono é o governo, nós abraço e cai matando É, nós abraço e cai matando, carai É, nós abraço e cai matando, eu sou palhaço 83 na mira da Glock, com rosa passa mal Aqui só tem moleque louco com fome de canipal De MG a Goiás, só tem monstral Na Senado louco, pronto pra missão Explodindo o crânio dos lixo, nós solta rojão Se tá 3, tá lindo, se tá 2, vai passar fome Certo pelo certo, errado é cofrado Cemitério clandestino Tá lotado de lixo, pilanta Que safado, mariposo e peida na roda do desembol Chora, implora, pra não ser morto É só sequência de rola e pontina Para ver se esverbe, escanalata, mapeado O lixo daquele gente É pé na porta do barraco, Fred Krug e Centoas Faça nada, não dá nada, satisfação Meu querido de Minas a Goiás é tudo 3 Pente tupido e pros Jack estuprador É cabinteiro no cuvigem Só sanguinário, revolucionário No apetite, crescido no veneno E respeitando o crime com os irmão que tá no corre Preparado pro revide Vai vendo, é sem dar boi Pros talarico, pra esse tipo é cirurgia Da garganta até o umbigo É nóis, é a voz, é o certo pelo certo É o tanque 1533 na selva de concreto Eu vim dar esse salve pros irmão no sofrimento Amargando dias nas grades, passando o veneno É tudo nosso, não passa nada, cê tá ligado Paz, justiça e liberdade pra quem é fechado Seja daqui ou de lá, não importa o lugar Guerreiro é guerreiro e vai se identificar Ha, 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 ha Obrigado.